Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Rita Valentim, educadora aqui do Museu de Arte do Rio. Eu sou uma jovem branca, de cabelos escuros e longos, e sobrancelhas grossas. Visto uma blusa preta, e estou aqui na biblioteca do Museu de Arte do Rio. Então, ao fundo, vocês conseguem ver algumas estantes de livros. Alguns livros, as capas coloridas, aparecendo. A estante é branca e a parede também é branca. Aqui, do meu lado direito, a gente tem a Tsunamita, intérprete de Libras. A Tsunamita é uma mulher parda, de cabelos longos, e vai ter uma blusa preta hoje. A obra escolhida de hoje se chama Homo Oba, Histórias de Princesas. É o livro daqui, o Sonho de Oliveira. Então, vamos conhecer a audiodescrição aqui do livro. Notas introdutórias O ilustrador Josias Marinho utilizou como técnicas colagem, impressão, nanquim com bico de pena, grafite e para coloração de oduduá, extrato de nogueira. Capa de livro Fundo cor de vinho No topo, em letras amarelas, Kiusan de Oliveira Homo Oba, Histórias de Princesas Logo abaixo à direita, ilustrações de Josias Marinho, da cabeça ao busto À esquerda, quatro princesas de pele preta Oxum, Adesha Logar, Iemanjá e Holocum À direita, Oyá, também de pele preta E abaixo, entre elas, oduduá, de pele na cor marrom terroso Oxum tem os cabelos crespos, pretos e volumosos Em tons de cinza, as sobrancelhas delineadas, os olhos vivos e os lábios grossos O sorriso é branco e aberto Um longo tecido branco envolve os cabelos presos por um adereço com pingentes amarelos que lhe caem sobre o rosto Abaixo à esquerda, Adesha Logar Tem os cabelos trançados com miçangas vermelhas rente à testa e do meio para trás E do meio para trás, os cabelos são azuis, curtos e estão soltos Traços finos e brancos, ovalados com risco ao centro, dão lugar aos olhos Tem nariz largo e nos lábios, na cor cinza, um sorriso aberto Na orelha direita, um brinco de búzios e no pescoço, um colar de estrelas vermelhas A direita dela, Iemanjá Os cabelos pretos são cheios, presos em duas tranças Tem sobrancelhas delineadas em suaves traços na cor cinza Olhos pretos, nariz largo e na orelha direita, uma pequena pérola preta Os lábios são pintados de cinza No cabelo, um adereço com nove estrelas vermelhas E no pescoço, um longo colar de pérolas pretas de duas voltas Abaixo, holocum de cabelos pretos e volumosos Tem as sobrancelhas, os olhos claros e os lábios entreabertos pintados de cinza Os cabelos pretos são amarrados em algumas pontas com contas vermelhas Sobre eles, um tecido branco com detalhes em verde em formato de búzios Na testa, um adereço de pérolas pretas e pingentes pendem sobre o rosto A direita das quatro princesas, Iá Tem os cabelos pretos, longos, crespos, presos na lateral direita por palhas e buses coloridos Os olhos ovalados com traços finos na cor cinza estão fechados e marcados por um risco ao centro Tem nariz largo e os lábios pintados de cinza Usam um adereço de cabeça com pedrinhas azuis e vermelhas que lhe caem sobre a testa Abaixo, entre elas, o duduá, com pele marrom terroso Os cabelos de dread estão presos a um turbante branco com detalhes em vermelho As sobrancelhas são escuras e levemente caídas E os olhos fechados, traçados com um risco fino ao centro Agora que a gente conheceu a descrição da obra Eu queria falar um pouquinho mais sobre o conteúdo Primeiro, esse livro da Masa Edições, de 2009 Ele recebeu o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil Em 2010 E foi selecionado pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola, em 2011 Além dele ter recebido o selo, a recomendação do MEC Então esse livro ainda é usado em algumas escolas Sobre o conteúdo do livro A própria Kilsan descreve que esse livro traz contos iorubanos E aí uma coisa muito poética Que ela fala é Princesas que mais tarde se tornarão rainhas E aí a gente já dá para ter um pouco da perspectiva do livro Essa ideia de princesas, mas que se tornaram rainhas E que se tornaram rainhas pelo próprio destino delas Então a gente tem um livro de princesas Onde os príncipes não são tão importantes assim Pelo menos não são tão importantes para a chegada ao status de rainha Essas princesas são Oxum, Oyá, Iemanjá, Olokum, Ajaxalugá e Ododua E a partir desses contos A Kilsan trabalha a ludicidade Com um reconto desses contos tradicionais Ela apresenta uma diversidade Várias maneiras de ser E também de ser mulher São várias personalidades diferentes E vários caminhos diferentes Elas não são só diferentes pela aparência Como a gente consegue ver aqui Cada uma no livro tem um conto Apesar de que algumas aparecem nas histórias uma da outra A gente tem duas irmãs Então elas acabam se encontrando Mas uma coisa interessante É justamente a gente entender um pouco da personalidade De cada uma dessas meninas Que mais tarde se tornaram rainhas E outra coisa muito importante sobre o livro Além das várias personalidades Das várias aparências Alguns tons de pele, cabelos Maneiras de prender esses cabelos Isso tudo a gente consegue acessar justamente Pelas ilustrações do Josias Marinho Eu acho que é importante para a gente frisar Que os dois Tanto aqui o Sam, autora do livro Quanto o Josias Para além das funções que eles exerceram nesse livro De autora e ilustrador Ambos são professores, educadores E se defendem como tal E a sua produção está sempre voltada Para um processo educativo Especialmente antirracista Eu acho que só o fato de um livro produzido por dois educadores Já traz um outro olhar para esse livro Então agora focando um pouco mais aqui o Sam A autora Ela é balarina, coreógrafa e alorixá Professora de educação infantil Foi professora de educação infantil de todos os segmentos Até o nível superior Atuou na formação de professores E hoje em dia é professora da UFSA Federal do Espírito Santo Ela nasceu em Santo André Na região metropolitana de São Paulo Mas atualmente mora no Espírito Santo Por falar da aula na UFSA Cursou magistério, pedagogia Especializou E fez mestrado e doutorado Na área da educação e psicologia na USP Por que é muito importante esse currículo da Kielsan? Porque eu acho que todos esses aspectos Do currículo da Kielsan Estão nesse livro Desde ela ser bailarina O movimento O fato dela ser coreógrafa também Todo o desenho que o livro traz para a gente O livro tem movimento E o Josias também ajuda muito a gente nisso O livro tem todo um movimento Que a gente consegue acompanhar Na narrativa e na ilustração E tem todo um processo didático nesse livro Esse livro é um livro Que não é à toa Que é altamente recomendável pelo MEC Ele tem um caráter educativo muito potente Essas histórias têm um caráter educativo muito potente Essas histórias vêm justamente Dessa cultura iorubana Que vai dar origem às religiões como o candomblé No momento posterior à Umbanda E essas histórias, esses contos Que a Kielsan reconta Um processo muito da sala de aula Fazer reconto com os alunos Mas a Kielsan reconta Num mesmo contexto Que é esse contexto de passar a sabedoria E a cada momento que você volta a esses contos Quem conta e quem ouve Pinça dali o conhecimento para o momento Então, esse caráter educativo Está tanto no fundamento desse conto Quanto quando a Kielsan reconta ele Eu queria que a gente fosse agora para o Josias Que é o ilustrador do livro Eu falei que ele também é educador Mas ele atua como artista, professor, pesquisador Com ênfase no ensino de arte, desenho, ilustração e plasticidades populares Desenvolvendo principalmente nos temas Ensino de arte, artes visuais Ensino de arte e plasticidades Arte e educação Formação de professores Ilustração historial científica E relações étnico-raciais E a lei 10.639 Ele leciona ainda sobre artistas negros e brasileiros E desenho geral Por que eu quis falar um pouco Porque Josias e essa descrição que ele mesmo faz Da atuação dele É muito importante Porque a gente volta de novo para a sala de aula Com a lei 10.639 A lei 10.639 Na verdade, principalmente educadores A gente gravou muito esse número de lei Mas, na verdade, hoje em dia Ela é a lei 11.645 de 2008 Porque essa lei 11.645 Modificou a lei 10.639 Adicionando ao texto da lei Um segundo trechinho Essa é a lei que Inclui no currículo oficial Da rede de ensino E aí de todas as redes de ensino A rede pública e a rede particular A obrigatoriedade da temática História e cultura afro-brasileira E aí, no primeiro momento Afro-brasileira E aí depois Afro-brasileira e indígena A gente também pode esnuçar um pouco mais O texto da lei Que eu acho que é muito interessante Eu acho que é uma lei importantíssima Para que educadores Tenham por perto sempre Porque é uma lei Que, infelizmente, a gente ainda precisa Lutar para que ela seja posta em prática E aí, geralmente, isso é Quem luta por isso É quem está na linha de frente da educação Que é quem está na sala de aula Quem está com o público da educação Nós, educadores Em algum momento Quando estamos recebendo grupos Aqui no museu Então, quem está de frente É que geralmente percebe O cumprimento ou não dessa lei E que geralmente Busca e se empenha Para a aplicação dela A gente vai falar um pouco mais Principalmente sobre O desenvolvimento daqui De uma epistemologia E que tem tudo a ver com o homo-bar Que é a pedagogia eco-ancestral E aí, geralmente, a gente vai ver com omigo E aí, geralmente, a gente vai ver com o meu